Porque, ao pico do meio-dia, ele assalta uma senhora, leva os seus pertences e sai como se nada tivesse acontecido. Então, é uma coisa, o cancão piu bagaça em talo, o bambu em folha, porque aqui ninguém passa mel na boca, não. É isso aí, é isso que precisamos, é de seguro, é que a população se sinta segura, possa sentar na calçada, bater aquele papo e não ficar preso em casa enquanto os bandidos estão fora. Fora, o de bem está preso em casa, nós não podemos aceitar isso, por isso, Rafael, toca-se em mim, porque teve um forazido preso, capturado. É, meu amigo, o bambu em folha, gafintala, alô, socorro, padilha. De um homem, que sempre trabalhou, segundo informações, era feirante, trabalhava em conselho de relógios, mas a vida levou a um caminho, perde a sua perna, segundo ele, ou a sua perna, ou a sua vida. E eu estive ali no local hoje, para conferir ali perto. Às duas da manhã, eu recebo uma mensagem, um pedido. Para ajudar. João Batista. E o mais impressionante, é que o nome dele é o nome do meu avô. Mensagem pelo Facebook, por uma campanha que está fazendo uma próxima perna, e ontem, pela madrugada, eu recebi a mensagem, e de prontidão, estive aqui já com o doutor Elcio, que hoje é meu assistente cinegrafista, está ali. O seu maior sonho hoje é justamente ter essa perna para poder voltar a andar? Exatamente, é o que eu preciso, porque essa outra perna já está ficando mais doente cada dia, porque eu não posso andar, eu não posso caminhar, o meu intestino está parando, e o médico disse que eu tinha que comprar uma perna dessa, mas eu não tenho condição, de jeito nenhum, a perna dessa é muito cara. E quando eu vi o senhor comprar uma perna aqui, justamente era a perna do lado que eu precisava, eu procurei o senhor, e graças a Deus, eu estou sendo beneficiado. Essa perna aqui, vai compor o restante que falta, e o senhor vai voltar a andar. Vai voltar a andar, e o senhor grato a Deus por isso, por essa parceria, doutor Elcio Oliveira, doutor Rio, e você que me assiste, pode me enviar uma carta, um pedido, contando a sua história, que é assim como o senhor João, que há quatro anos esperava pela realização de um sonho, e chegou a ele agora, e isso pode acontecer com você. Manda a sua carta, manda o seu vídeo para a produção, o meu telefone na tela, o meu, por favor, WhatsApp, conta a sua história, de acordo com o que foi entrando aqui, os benefícios, cadeira de roda, moleta, outra perna dessa, vamos repassar para você. Você que tem alguma cadeira em casa quebrada, está encostada, traz para a gente, vou pegar na tua casa, vamos reformar, vamos doar alguém. Tá bom? Conto com você para essa parceria do bem. Conto com você para essa parceria do bem. você está aqui no transparenço de totally em Casa Tac, Vamos ver o que tem uma energia a possibilão de ter verdadeira domus,